Olá, eu sou o Rubens Bias e vim aqui contar o que me puxou para o Fórum sobre Medicalização. Inicialmente foi uma demanda de trabalho. O Rui foi nos procurar no Ministério da Saúde. Na época eu trabalhava na Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, para apresentar uma nota técnica que apontava a explosão no consumo de ritalina e os efeitos perigosos disso para a saúde das crianças. Na sequência a gente foi convidado para participar de um seminário em Salvador e isso foi sensibilizando a mim e aos membros do Ministério da Saúde na época sobre a importância da gente falar sobre essa temática. Em outubro de 2015 a gente conseguiu publicar recomendações sobre o uso excessivo de metilfenidato e recomendações de práticas não medicalizantes. E isso teve algum impacto na época. A gente conseguiu, a partir desse documento, aprovar uma resolução no Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONAN, da Resolução 177, que fala sobre os direitos das crianças e adolescentes de não serem submetidos a excessiva medicalização e uma recomendação do MEC para os sistemas de ensino combaterem também esse fenômeno. O que era uma demanda de trabalho que eu já acreditava acabou se transformando em militância. Então a segunda puxada para permanecer no fórum foi a questão da militância. A gente conseguiu trabalhar aqui no Distrito Federal com o pessoal do fórum em parceria com a Secretaria de Educação, com as regionais de ensino, com psicólogos e orientadores educacionais falando sobre essa temática, sensibilizando sobre o tema. E essa coisa vai se transformando e eu acho que o terceiro elemento que me puxa a ficar no fórum é a questão do afeto. O fórum fala muito sobre a questão do afeto e eu acho que não é pelo simples fato da gente ter no fórum pessoas maravilhosas, mas pelo fato da temática do fórum, da militância do fórum se alinhar a uma visão de mundo, a uma visão de sociedade em que as pessoas não sejam definidas ou limitadas em relação às suas possibilidades por conta de um diagnóstico, por conta de um rótulo. então era isso que eu tinha para falar para vocês, parabéns ao fórum pelos 10 anos de existência e venha fazer parte com a gente.